Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo, quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só escuto e deixa terminar Saudade, teu nome sou eu Meu coração ainda é teu, se ainda não perceber Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo, quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só escute e deixa terminar Saudade, teu nome sou eu Meu coração ainda é teu, se ainda não perceber Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Pra tocar seu coração Pra tocar nos paredões Segura o som Segura o cuscuz, meu filho Chama na catraca É pra dançar Círculo dos teclados Chama na catraca e vem dançar É bom demais, é bom demais É ao vivo, meu filho É no Tico Divulgações, de São Paulo E tá a vida aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização E hoje vai ter farra no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Chama! Pega esse jeito Olha o balanço, olha o balanço Olha meu parceiro Tata Produções A galera do Caju Coitava aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando E sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização E hoje vai ter farra no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Ele chama pra cima Quem disse que o véi não aguenta fazer amor Foi a novinha quem falou Ela mentiu, ela errou Novinha vem pra cá porque o véi chegou Quem disse que o véi não aguenta fazer amor Foi a novinha quem falou Ela mentiu, ela errou Novinha vem pra cá porque o véi chegou Fazer um balançado, vem subingar Um peneirar, vem arrochar Passar a noite inteira só naquele vai e vem Você fungando e me chamando de meu bem Fazer um balançado, vem subingar Um peneirar, vem arrochar Passar a noite inteira só naquele vai e vem Você fungando e me chamando de meu bem Passar a noite inteira só naquele vai e vem Novinha vem pra cá, vamos fazer um vai e vem Novinha vem pra cá, vamos fazer um vai e vem Novinha vem pra cá, vamos fazer um vai e vem Alvinha vem pra cá, vamos fazer um vai e vem Quem disse que o véi não aguenta fazer amor Foi a novinha quem falou Ela mentiu, ela errou Novinha vem pra cá porque o véi chegou Quem disse que o véi não aguenta fazer amor Foi a novinha quem falou Ela mentiu, ela errou Novinha vem pra cá porque o véi chegou Fazer um balançado, vem subingar Um peneirar, vem arrochar Passar a noite inteira só naquele vai e vem Você fungando e me chamando de meu bem Fazer um balançado, vem subingar Um peneirar, vem arrochar Passar a noite inteira só naquele vai e vem Você fungando e me chamando de meu bem Nogem, 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 vem pra cá novinha pra fazer um xin, hein, 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 hein Só no balanço Ele já viu esse roxinho em seu pescoço E toda noite você sonha e fez só dor Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas assim não é E o que tá faltando lá? Vendo sobre minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado e gostoso não tem Ele não tem É Rodrigo Divulgações de São Paulo Só no peneirar Ele já viu esse roxinho em seu pescoço E toda noite você sonha e fez só dor Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá? Vendo sobre minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Só sentindo o meu cheiro É bom demais Sinto dos teclados Olha o balanço Pra dançar e apaixonar O nome dele é Sinto dos teclados E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu fico te olhando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa a confidencia Mas fica comigo Fica comigo Deixa a confidencia Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber A moça tem que ser vivida Chama! Galera das minhas alagoas Chama na pegada e vem dessa Ao vive-se da gente E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu fico te olhando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa a confidencia Deixa a confidencia Mas fica comigo Fica comigo Deixa a confidencia Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber A moça tem que ser vivida Bom, zaguinha, gravação Agora meu parceiro Bonifácio Divulgações A galera do Rio de Janeiro A galera que divulga Sinto dos Teclados Segurem Sinto dos Teclados Vem dançar Porró O zaguinha, graça Segure, meu filho É, Rodrigo Divulgações De São Paulo A foda Eu não mereço Mas eu gosto Adoro Você me pisa Me xinga Me humilha Mas Fico correndo atrás Aí eu subo por uma semana Não quero saber da sua cama Mas quando a sandália aperta Meu coração chama E mente pra mim Oi, mente pra mim E mente pra mim Mente pra mim Diz que me ama Só pra mim no dia Diz que me ama Só pra mim no dia Me mente pra mim Oi, mente pra mim Me mente pra mim Me mente pra mim Diz que me ama Só pra mim no dia Abre a porta Tô chegando aí Chama, né, cara Olha o parceiro Regivane Olha, Ricardo Galera de São Paulo Segure, meu filho A foda Eu não mereço Mas eu gosto Adoro Você me pisa Me xinga Me humilha Mas Fico correndo atrás Aí eu subo por uma semana Não quero saber da sua cama Mas quando a sandália aperta Meu coração chama Me mente pra mim Oi, mente pra mim Me mente pra mim Me mente pra mim Diz que me ama Só pra mim no dia Diz que me ama Só pra mim no dia Oi, mente pra mim Me mente pra mim Me mente pra mim Me mente pra mim Diz que me ama Só pra mim no dia Abre a porta Tô chegando aí Só no balanço, só no balanço A galera do Maranhão Toda a galera do Pará, a galera do Parcantins Um forte abraço, chama Nem a minha mãe me acha, nem a minha mãe me acha O carro cheio de mulher e o clube cheio de cachaça Nem a minha mãe me acha, nem a minha mãe me acha O carro cheio de mulher e o clube cheio de cachaça Alô, meu amigo Delbrando, a galera do Piauí, chama na pressa Segura vocês, meu filho No dia que eu amanheço, olho pra rapariga Eu saio cedo de casa, sem ter hora pra voltar Deixo o carro de mulher, saio pra mesa de bar Só volto no outro dia, quando o dinheiro acabar Nem a minha mãe me acha, nem a minha mãe me acha O carro cheio de mulher e o cu cheio de cachaça Nem a minha mãe me acha, nem a minha mãe me acha O carro cheio de mulher e o cu cheio de cachaça Sou doido com rapariga, acredito, quem quiser Pra mim o porro só pecha, se tiver arrasta a pé Cachaçada na canela, um rebanho de mulher Nego rolando no chão, com o cu cheio de mer Tem a minha mãe me acha, tem a minha mãe me acha O carro cheio de mulher e o bucho cheio de cachaça Tem a minha mãe me acha, tem a minha mãe me acha O carro cheio de mulher e o bucho cheio de cachaça No dia que eu amanheço, tô indo pra raparigar Eu saio cedo de casa, sem ter hora pra voltar Deixo o carro de mulher, saio pra mesa de bar Só volto no outro dia, quando o dinheiro acabar Nem a minha mãe me acha, nem a minha mãe me acha O carro cheio de mulher e o bolo cheio de cachaça Nem a minha mãe me acha, nem a minha mãe me acha O carro cheio de mulher e o bolo cheio de cachaça Nem a minha mãe me acha, nem a minha mãe me acha O carro cheio de mulher e o bolo cheio de cachaça O carro cheio de mulher e o bolo cheio de cachaça É cachaça de nós, só chega amanhã, mamãe Costura, Martim, na guitarra Alô, minha amiga Seisa, toda a galera de Barra do Cor, da galera do Maranhão Sino dos Teclados Desculpa, seu doutor, mas moro na fazenda A vida da cidade, para mim, não vale a pena Muita poluição e barulho de carro Aqui eu só escuto o cantar do gado Acorda de manhã, a família sorrindo O gato ferrando, o cachorro latindo A minha vida é simples, mas eu tenho felicidade Não troco essa vida pela vida da cidade Eu sou playboy do mar, não vivo na cidade Aqui é onde mora a felicidade Só mando a cavala que não tem poluição A minha vida é correr, foi botar no chão Eu sou playboy do mar, não vivo na cidade Aqui é onde mora a felicidade Só mando a cavala que não tem poluição A minha vida é correr, foi botar no chão Desculpa, seu doutor, mas moro na fazenda A vida da cidade, para mim, não vale a pena Muita poluição e barulho de carro Aqui eu só escuto o cantar do gado Acorda de manhã, a família sorrindo O gato ferrando, o cachorro latindo A minha vida é simples, mas eu tenho felicidade Não troco essa vida pela vida da cidade Eu sou playboy do mar, não vivo na cidade Aqui é onde mora a felicidade Só mando a cavala que não tem poluição A minha vida é correr, foi botar no chão Eu sou playboy do mar, não vivo na cidade Aqui é onde mora a felicidade Só mando a cavala que não tem poluição A minha vida é correr, foi botar no chão É pra tocar no paredão, é pra trocar no carro de som É na caixinha, é no celular É pra tocar no paredão, é pra tocar no paredão Caçando em você, não faço mais nada Não sei te esquecer Largado na rua, vou de bar em bar Que saudade sua, vou pra me atrapalhar Enquanto você não voltar, eu vou ficar aqui Porque meu coração te ama, eu não vou desistir Eu te amo demais, bebê, não posso te esquecer É Rodrigo Divulgações de São Paulo Oh baby, eu te amo, baby Não vivo sem você, não sei te esquecer Oh baby, eu te amo, baby Não vivo sem você, não sei te esquecer Eu te amo, baby, eu te amo, baby Eu te amo, baby, eu te amo, baby E eu te amo, eu te amo, meu coração Ainda tô beijo Pensando em você Não faço mais nada Não sei te esquecer Margado na rua Ou de bar em bar Fui saudade sua Pra me acabar Enquanto você não voltar Eu vou ficar aqui Porque meu coração te ama Eu não vou desistir Eu te amo demais, bebê Não posso te esquecer Oh, baby Oh, baby Porque te amo, baby Amigo sem você Não sei te esquecer Oh, baby Porque eu te amo, baby Não vivo sem você Não sei te esquecer Paredão top folia O melhor paredão de manari Chama na pressão Meu parceiro Ricardo É pra dançar Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente É o melhor que tem Quando tu tá na onda Tu me chama de meu bem Comprei um lança É pra pra fora com ela Em cima da minha lasbola Eu trago dela Nós dois loucão no doce Faz um movimento Faz um movimento Que eu boto em cima Boto embaixo Boto o dedo Chama Olha o movimento Olha o movimento Cinco Comprei um lança Pra pra fora com ela Em cima da minha lasbola Eu trago dela Nós dois loucão no doce Tu faz um movimento Que eu boto em cima Boto embaixo Boto o dedo Comprei um lança Pra pra fora com ela Em cima da minha lasbola Eu trago dela Nós dois loucão no doce Tu faz um movimento Que eu boto em cima Boto embaixo Boto o dedo Jama Jama Já pra tocar no caredão Cima do chacol Só no movimento Só no movimento Alô meu parceiro Alô meu parceiro Rogerinho do paredão Galera da Luzema Rio de Janeiro No balanço Aumenta o som Aumenta o som Demorou, mas eu aprendi Que não vale a pena Amar alguém Que não liga Não tá nem aí Só te faz sofrer Não te quer bem Não deu valor Pro meu sentimento Foi difícil, mas eu consegui E mesmo com o coração doento Agora é pra valer Eu desci Se quer, quer Se não quer Tem quem queira Sofrer de amor É besteira Se quer, quer Se quer, quer Se não quer Tem quem queira Sofrer de amor É besteira Se quer, quer Se não quer Tem quem queira Sofrer de amor É besteira Se quer, quer Se não quer Tem quem queira Sofrer de amor É besteira Se quer, quer Se não quer Tem quem queira Sofrer de amor É besteira É ilusão É ilusão É ilusão demais É pra tocar no seu paredão No seu coração Sinto dois teclados Oi Olha o swing Olha o swing No balanço Cinco Doce Teclados Chama mais uma No piseiro A formiga onde é Essa é mais um Tô largado Aqui na rua Tô chorando De saudade Sou E essa dor Que o pão vai passar E o coração Tá pra se chorar Tô bebendo Cachaça Com gê Aumentando O meu desespero E sempre que eu Quero melhorar Vem alguém Para poder Falar Beba mais Beba mais Que a dor do chip Não sai Beba mais Beba mais Oh chip do caralho Beba mais Beba mais Que a dor do chip Não sai Beba mais Beba mais Oh chip do caralho Eita que é gaia demais Tô jogado Tô jogado Tô jogado Aqui na rua Tô chorando De saudade Sou E essa dor Que o pão vai passar E o coração Tá pra se chorar Eu tô bebendo Cachaça Com gê Aumentando O meu desespero E sempre que eu Quero melhorar Vem alguém Para poder Falar Beba mais Beba mais Que a dor do chip Não sai Beba mais Beba mais Oh chip do caralho Beba mais Beba mais A dor do chip Não sai Beba mais Beba mais Oh chip do caralho Se não aguentar Corra Meu filho É gaia demais É gaia demais Oh chip do caralho Isso é cinto Dos teclados Meu filho Mais uma Pra apaixonar Seu coração Vem comigo assim Vem comigo Coração A foto que Você não apagou Da legenda Que Palavra de amor Escuta seu coração Por favor Se não for eu Vai ser quem O amor Seu Só você não percebeu Que só tem eu Se não for eu Vai ser quem O amor Seu Só você não percebeu Que só tem eu Com o teu amor De Deus Ataxona Marquinhos É Rodrigo Divulgações De São Paulo Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração A foto que Você não apagou Da legenda Que Palavra de amor Escuta seu coração Por favor Se não for eu Vai ser quem O amor Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Se não for eu Vai ser quem O amor Só você não for eu Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor De Deus Tá dançando Ao vivo é mais gostoso Volta pelo amor De Deus De Deus Se não for eu Se não for eu Se não for eu Um Zero Começou Sou Morda Achei E fui criado Em cima de um cavalo Correndo boi No sertão Meio Achei O sonho De ser vaqueira Famado Meu pai Dizia Que não é fácil Essa vida De vaqueiro Mas eu te dou Um cavalo E um zarrei Quero te ver Correndo Atrás do garo Que o tempo Foi passando E por Deus Fui abençoado Ganhei dinheiro Comprei Fazenda em gato E hoje Estou Um vaqueiro Realizado Eu agradeço A meu pai Eu vou pra vaquejada Derrubo a boi E dança com a mulherada Se for preciso Enfrento qualquer parada Sou nordestino E não tenho medo de nada Eu vou pra vaquejada Derrubo a boi E dança com a mulherada Eu sou vaqueiro E não tenho medo de nada Se for preciso Enfrento qualquer parada Sou o rei das vaquejadas Eita pressa Fora meu parceiro Corro cedês A galera da raci Eu vou pra vaquejada E fui criado Em cima de um cavalo Correndo o boi No sertão Empoeirado Achei o sonho De ser vaqueiro Afamado Meu paizinho Que não é possível Essa vida de vaqueiro Mas vou te dar Um cavalo E uns arreios Quero te ver Correndo atrás do gado E o tempo foi passando E por Deus Fui abençoado Ganhei dinheiro Comprei fazendo e gado E hoje sou o vaqueiro Realizado A vida agradeça Meu pai Eu vou pra vaquejada Derrubo a boi E dança com a mulherada Se for preciso Enfrento qualquer parada Sou nordestino E não tenho medo de nada Eu vou pra vaquejada É uma cor e dança com a mulherada Eu sou vaqueiro E não tenho medo de nada Se for preciso Enfrento qualquer parada Sou o rei das vaquejadas O rei das vaquejadas Meu nordeste brasileiro Eu sou o rei das vaquejadas Cinto Dos ciclados Mais uma pra na jornada É paixão de mar Eu quero separar-me de ti Nem sequer um momento Não quero perder tempo Cê sabe que eu te amo demais Por você sou capaz De parar o tempo Tô lento Feche os olhos Vamos viver esse momento Vem cá menina Não me deixe Lento Vem que sempre aqui Não passe logo o tempo Vem cá menina Diz que o sol amanhecer Preciso de você Nunca me deixe Alô meu parceiro Rodrigo Silva O cabra da voz de ouro Galera do Rio de Janeiro Não quero separar-me de ti Nem sequer um momento Não quero perder tempo Não quero perder tempo Cê sabe que eu te amo demais Por você sou capaz De parar o tempo Tô lento Feche os olhos Feche os olhos Vamos viver esse momento Vem cá menina Não me deixe Lento Vem que sempre aqui Não passe logo o tempo Vem cá menina Vem que sempre aqui Antes do sol amanhecer Preciso de você Nunca me deixe Lento Feche os olhos Vamos viver esse momento Vem cá menina Não me deixe Lento Vem que sempre aqui Não passe logo o tempo Vem cá menina Não me deixe Me deixe Essa é pra beber Cachaça e apaixonar Sinto dos teclados Ao vivo é mais gostoso Bora mais uma Bora mais uma Quem comanda a festa Ele Sinto dos teclados Errado Mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado É Rodrigo Divulgações De São Paulo Só tá aqui do meu lado O cara nem sonha Ela tem que ver Atrás de prazer A raiva e o estresse A raiva e o estresse O vivo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando Se ele estresse Imagina se ele descobre A marquinha Que eu deixei Em seu tempo A raiva e o estresse É Rodrigo Divulgações A raiva e o estresse A raiva e o estresse A raiva e o estresse Ela tem namorado Ela tem namorado E só tem que estar aqui Do meu lado O cara nem sonha Que ela tem que ver Atrás de prazer Comigo ela esquece A raiva e o estresse A raiva e o estresse Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando Seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei Em seu tempo Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando Seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei Em seu tempo A raiva e o estresse É pra dançar e apaixonar Bora meu parceiro Colifácio Divulgações Rio de Janeiro Chama mais uma navegada Essa é pra dançar e apaixonar Chama! Vem dar um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas Só tô pedindo tempo Só tô pedindo tempo Não tô recusando Só tô pedindo tempo O problema não é você Eu sou de te ironic Será que não é você Eu sou de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas Querem me usar Chama Segura o busco e meu filho Essa machuca demais Música do meu parceiro Ney Moreno Valeu meu irmão, valeu meu irmão Segure O nome dele é O nome dele é Se tudo declarou O mistério é o fim do mundo Eu quero encontrar você Você é tudo neste mundo Pra mim Eu não posso te perder Já tentei te esquecer Só que eu sei que não consigo Muitos dizem por aí Nosso amor é proibido Vou até o fim do mundo Onde vou te explicar Que sou louco por você Eu aprendi a te amar Estou ouvindo por aí Dizem que o homem não chora Mas por causa de você Tô chorando aqui agora Alô meu amigo Delbrando E sua esposa Valdenice Nunes Toda a galera boa do Piauí Aquele abraço Tocido nos teclados Já tentei te esquecer Só que eu sei que não consigo Só que eu sei que não consigo Muitos dizem por aí Que o nosso amor é proibido E agora Vou até o fim do mundo Onde vou te explicar Que sou louco por você Eu aprendi a te amar Estou ouvindo por aí Dizem que o homem não chora Mas por causa de você Tô chorando aqui agora Tô chorando aqui agora Tô chorando aqui agora É pra dançar Não vou dormir enquanto eu não sei Porque eu não tô bem Não tô legal com toda a história Não fiz de tudo Jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra E vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não é na nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra E vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não é na nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Te peço Então volta Eu te peço, Vintão, volta Te peço, Vintão, volta Te peço, Vintão, volta Sendo os teclados, com o vencer, o coliçom Eita, negócio bom! Olha o balanço E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Você é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não te sei E eu não tô bem Não tô legal com toda a história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra E vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, Vintão, volta Vai ver que um dia a gente se encontra E vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, Vintão, volta Eu te peço, Vintão, volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Chama! Chama, senhora Senhora dos Claros Samo, Fideral Chama e vem pra cá É bom demais Ao vivo é mais gostoso Chama mais um Sentado em dois tijolos Numa casinha de taipa Dentro não tinha nada Mas o amor tava no ar No começo de tudo Foi tudo muito engraçado Não tinha geladeira Nem cadeira pra sentar Depois reformamos ela Um abraço de Dona Maria Música do meu parceiro Léo Martins Seguro dos clube, meu filho Sentado em dois tijolos Sentado em dois tijolos E se inscreva no canal Tô me arroba Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E todo morir E todo morir